A gente ora por vocês, tá bom? Quando Deus me chamou, Ele me deu um versículo que falava sobre Saúl. Falava que Saúl era acima. E eu creio que Deus, quando me deu esse versículo, Ele quis mostrar pra mim aquilo que eu não posso ser. Saúl. Eu queria falar sobre um pouquinho da minha vida, e eu não vou falar sobre meus 30 anos de conversão, porque vocês não têm tempo pra isso, mas eu queria falar sobre algo que Deus me deu algum tempo atrás. Em determinado momento da minha vida, eu estava muito angustiado, e aí uma noite, eu tive um sonho. Eu entrava numa sala, havia uma mesa de madeira, do outro lado da mesa, havia uma pessoa, eu sabia que era o Senhor Jesus. Se você me perguntar se Ele tem olhos claros, cabelos grisalhos, ruivos, não lembro, mas eu tenho certeza que era Jesus. Ele estava sentado do outro lado da mesa, na parede, atrás dele, havia uma lousa. E eu percebi que na lousa havia o pó do giz de alguma coisa que tinha sido escrito. Eu me aproximei da mesa, sentei, e Jesus fazia simplesmente isso. Ele não estava irritado, ele não estava com pressa, mas ele estava angustiado por falar alguma coisa comigo. Eu olhei para o quadro negro e perguntei para ele, Senhor, o que estava escrito aqui? Ele olhou para o quadro e falou para mim, bem imensamente, algo que você fez, que eu fiz. E o que eu fiz? Ele olhou para o quadro, para a lousa, olhou para mim e falou assim, não sei, foi apagado. Vou repetir de novo, que eu acho que metade da igreja não entendeu. Ele olhou para o quadro negro, para a lousa, e falou, não sei, está apagado. Isso foi há muitos anos, pastor. E aí, um belo dia, eu estava lá no prédio, na piscina, encontrei o Antônio, Antônio me falou da igreja, eu estava há algum tempo afastado da igreja, resolvi vir à igreja, me encantei por esse grupo, e aí, um dia, Marcos me deu um livro, se você não leu, eu acho que você tem que ler, Deus Primeiro. É um livro pequeno, mas ele é muito profundo. eu li esse livro até as três horas da manhã. Deitei, e de novo, tive outro sonho. Jesus, na mesma mesa, na mesma sala, sem a lousa, mas ele de novo, com os dedinhos em cima da mesa. eu sentei na mesa, ele olhou para mim, e falou o seguinte, e aí, vai ficar na torcida, ou vai entrar para o time, e virar atleta? Você entendeu o que eu falei? Durante muitos anos, eu fui torcedor de Jesus. Sentava na igreja, tinha uma camisa bonita, na hora de entrar em campo, eu preferia que alguém entrasse. Eu era torcedor, não era do time. E, nesse período que eu estou na igreja, Deus tem feito um processo muito interessante comigo, que hoje eu vejo que tem uma similaridade com o que eu vejo no tratamento dos alcoólatras e os drogados. Eu sou médico, e Deus me colocou de novo para fazer assistência. Eu sempre trabalhei, nos últimos 20 anos, eu trabalhei com a administração hospitalar, mas agora Deus voltou a me colocar como médico. E eu estou trabalhando no hospital, que a psiquiatria está sendo desviada para o ponto de socorro, porque a equipe que Deus colocou ali é uma equipe médica cristã. e o alcoólatra, a gente deixa um período que ele começa a fazer abstinência sob o cuidado de uma equipe e, às vezes, até sedado. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tornando esse paciente um pouco mais acordado, vai dando a ele mais liberdade até que a gente diz assim, você não é mais dependente, vai embora, mas você vai sempre ser alcoólatra. Eu sou pecador, não vivo mais em pecado, mas eu continuo como pecador. Então, o que eu quero te dizer é que nessa igreja não tem lugar para torcedor. É uma triste notícia para você se você ainda continua vestido com a camisa de torcedor. Ou você vira atleta, ou aquilo que Deus tem trazido a gente a cada semana, a cada dia, a cada momento, vai te incomodar de tal forma que você não vai se sentir agradável aqui. Irmãos, às vezes a gente ouve o Marcos, a Ju, o Samuel, os outros pastores da igreja e outras pessoas que vêm trazer a palavra para a gente falando do que Deus está fazendo e do que Ele vai fazer no nosso meio. Talvez você não esteja se apercebendo do que Deus está fazendo e da grandeza da obra que Ele vai fazer no nosso meio. Está na hora de a gente tirar a camisa do clube Igreja de Cristo e colocarmos a camisa de atletas. Durante muitos anos, eu confundi dois versículos que tem na Bíblia. Tem um versículo que fala que Deus nos deu a vitória, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso? E tem outro versículo que fala esperei com paciência no Senhor e Ele se encrenou para mim. Durante muitos anos, eu me desculpei na somatória desses dois versículos com uma acomodação como torcedor. Até que um dia eu fui fazer uma caminhada no norte de Portugal, em uma região que tem muito incêndio, e eu pernoitei na noite de uma casa de um dentista que é bombeiro voluntário. Ele me convidou para jantar na casa dele. Primeiro eu fui onde ficava o corpo de bombeiros, o carro do corpo de bombeiros, aquelas coisas todas. E eu achei estranho porque estava meio desarrumado. Tinha duas botas no chão, tinha uma calça no chão, tinha uma camisa no chão. Estava enfileirado, mas eu olhei aquilo e achei meio... E aí eu fui jantar na casa desse rapaz. Quando eu cheguei na casa desse rapaz, todo mundo bem vestido. E ele de roupão, roupão de banho. Eu não entendi nada. Eu só fui entender depois do jantar. aquele dia era o dia que ele estava de sobreaviso de plantão. Ele estava de cueca, de camiseta. E aí eu fui entender a sequência que estava no chão do corpo de bombeiros. Se houvesse um incêndio, ele saía correndo, vestia a camisa, colocava os dois pés na calça, levantava a calça, a seguir ele colocava a bota. Aquilo é uma sequência. Ele estava preparado para o incêndio. Talvez a gente esteja se acomodando à torcida. Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em voltar a ser atleta, não mais torcedor, Marcos. E eu quero dizer isso para você. Jesus está te aguardando para que você entenda o quão importante é a tua colaboração no reino de Deus e o quanto ele pode te preparar. Amém? Obrigada, amor. Bom, que bom. Hoje temos vários pedidos de oração. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Gente, esse é o nosso momento de ofertar. O Moacir estava falando de Deus é Primeiro. Vocês sabem disso. O nome dessa igreja ele nasceu com base nessa literatura quando Deus é Primeiro. E esse livro ele fala justamente, ele dá um panorama bíblico e ele fala sobre Deus pedir para nós as primícias. E aquilo que a gente sempre fala não é dinheiro, é o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer o meu coração. Deus quer o seu coração. e dinheiro e tempo é o mais difícil da gente entregar. É ou não é? É ou não é? Não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, porque é difícil eu conseguir juntar essa grana. Não, pelo amor de Deus. Olha o que eu ralei. Pelo amor de Deus. Olha o que eu ralo. Gente, mas tudo é dele. Tudo é dele. A gente só tem porque ele deu para a gente. E só o que ele pede é filho. Reconhece a minha senhor... A minha senhor... 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 Meu senhorio. Obrigada. Meu senhorio na sua vida. Reconhece o meu senhorio na sua vida. Me devolve um pouco. Me devolve um pouco. Primeiro porque você vai ajudar a minha obra. Primeiro porque você vai passar a ser atleta e vai parar de ser torcida. Aquilo que eu te dou não é só para você. Aquilo que eu te dou é porque você é meu mordomo. Se eu te dou uma casa, se eu te dou uma cama, se eu te dou uma família, se eu te dou um salário, se eu te dou um negócio, nada é teu. Tudo é meu. Você é mordomo. Gente, assim que eu funciono é dele. Ele te dá porque ele quer. Se ele não quisesse, ele não dava. E sabe o que ia adiantar se reclamar? Nada. Ele te dá porque ele te ama. Ele dá para a gente porque ele nos ama. Só por causa disso. Porque ele te ama a ponto de morrer. E ele faria tudo de novo se precisasse. Só o que ele te pede é filho. Reconhece o meu senhorio na sua vida. Me entrega a primeira porção. Então, gente, é claro, isso aqui é o que a gente sempre fala. Sustenta a igreja? Sustenta. Olha que gostoso. A gente tem dois áreas condicionadas. Espero que não tenha professor de português hoje aqui. A gente tem dois áreas aqui. No ano passado, a gente suava aqui, só fazia assim, na camiseta, escorria. Olha que delícia. A gente tem que pagar. A luz que a gente tem aqui, a gente tem que pagar. Tudo a gente tem que pagar. Então, esse dinheiro vai sim. Ele vai ser. A gente paga o aluguel aqui. 10 mil reais por mês. Mais uma porção de custos. Então, a gente tem que pagar. Mas, de verdade, se você não trouxer a sua primícia, Deus vai dar um jeito. Mas e você com ele? E o seu coração com ele? E a sua mordomia daquilo que ele te dá? Esse é o lance. Não importa. Isso aqui ele vai dar um jeito. Mas e o nosso coração? Onde que está? Vamos ser atleta? Vamos ser atleta? Vamos ser atleta de verdade? Em tudo? Em tudo eu digo assim, Deus tem chamados específicos para você. Você não vai cabecear, chutar, golear, ser goleiro, enfim, tudo ao mesmo tempo. Mas você tem uma posição nesse time que é sua. todos os jogadores têm que correr. Todo mundo tem que reconhecer o Senhor e o de Deus. Mas nem todos os jogadores vão ser centroavante. Nem todos os jogadores vão estar na comunidade. Alguns vão estar na batalha espiritual. Essa analogia do jogo de ser atleta é fantástica. Ela se aplica demais a nós. Então, que o nosso coração se volte para Deus e que a gente dê do nosso melhor para quem nos deu tudo. Absolutamente tudo. Amém? Vamos estender nossas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus, a gente primeiro quer te entregar os nossos pedidos de oração. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor fala para a gente entregar, para a gente colocar as nossas ansiedades diante de Ti e que o Senhor vai cuidar de cada uma delas e que a paz que excede todo o entendimento virá habitar no nosso coração. Por isso, eu peço agora que cada um que entregou o seu pedido nesse cesto e que nesse momento coloca diante de Ti o seu pedido, a sua causa, eu peço para que o Senhor venha invadir com a paz sobrenatural, a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que a Tua providência, a Tua providência será dada. Pai, eu também quero te louvar pelo coração de cada um que reconhece o seu Senhorio. Obrigada, Pai, porque o Senhor é dono de todo ouro e toda prata. obrigada, porque tudo que a gente tem, a gente só tem porque o Senhor nos deu. Só através de Ti, tudo o que foi feito se fez. A gente reconhece, Pai, que a nossa vida, o nosso fôlego de vida, a nossa saúde, o dinheiro, aquilo que a gente é, a nossa família, Pai, o Senhor nos deu porque o Senhor nos ama. ajuda-nos a sermos mordomos fiéis e ajuda-nos, Pai, a confiarmos de que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Saudade de alguns aqui. privilegiado por ver umas caras novas. Obrigado, Denis. É tão gostoso a gente ouvir as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu estava compartilhando com o Marci dessa semana e ele me deu esse testemunho que ele deu aqui mais rapidamente. Eu falei, meu, e ele falou, quando eu tiver oportunidade, eu vou falar isso. Eu falei, não, então já tem. Porque é algo tão gostoso você ter experiência com Deus. Todos os dias nós precisamos ter essas experiências e você pode ter. Não tenho dúvida disso. A Bíblia diz assim, buscar-me eis e achareis. Sabe, o Senhor, quando você corre atrás dele, ele não fica brincando de pique-esconde com você, não. Ele te abre os braços e fala, estou aqui. A gente acha que Deus está longe, que você fica procurando e não consegue encontrá-lo. Não, busca e você vai me encontrar, porque o Senhor vai estar sempre de braços abertos. Amém? Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Eu tenho discutido isso no meu coração, no meu entendimento durante toda essa semana. Já recebi algumas críticas por isso e respondi a elas porque é algo que tem sido colocado muito forte no meu coração. Imagine você se eu chegasse hoje na sua casa e falasse assim, eu vou administrar a tua vida e vai ser o seguinte, eu vou controlar tudo. Você não vai poder falar isso, não vai poder falar aquilo, o que você está pensando aí você não vai poder fazer, porque eu vou controlar. o que você pensaria? Quem é você para ter essa ingerência dentro da minha casa? Verdade? Então, a minha briga tem sido essa, nós iremos votar na semana que vem nesse país, eu como falei para vocês, eu não voto, nunca vou chegar e dizer para você, olha, você tem que votar em fulano, em ciclano, porque isso é uma questão individual, agora como igreja, nós temos o nosso partido, por isso eu resolvi hoje trazer uma proposta para a nação, eu não sou candidato a presidente, não sou candidato a essa eleição do domingo que vem, mas eu sou filho de Deus e com você, com você, sou parte do corpo de Cristo, nós habitamos o lugar, a Bíblia diz que nós somos, estamos no mundo, mas não somos do mundo, concorda comigo? Concordando ou não é o que a Bíblia fala, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo, prazer em te ver pastor, eu fiquei intrigado com isso, agora, o pior de tudo é quando a iniquidade ela é institucionalizada, isto é, existem regras e normas para que isso se aplique dentro desse partido, se você não fizer assim, você está fora, em outras palavras, quando isso vai contra os preceitos bíblicos, é a mesma coisa de eu institucionalizar a iniquidade, a partir de hoje, se você não concordar com toda a diversidade, e você não concordar que isso possa acontecer do jeito que for, que o nosso partido pensa, você está fora, quer dizer, a sua individualidade foi tomada, eu entrei dentro da sua casa e disse assim, eu que mando aqui, você não manda nada, você só faz parte dela, então, eu quero conversar com você sobre isso, uma proposta para a nação, é o que Deus tem para mim e para você, como a igreja recebe essa ordenança do Senhor, como nós vamos disciplinar a nossa própria vida e a sociedade na qual nós vivemos e existimos, vai depender do quanto você conhece a palavra de Deus, vai depender do quanto você busca os princípios do Pai na sua própria vida, vai depender da comunhão que você tem com o Espírito Santo, vai depender do calo dos seus joelhos, não que você só possa orar de joelhos dobrados, mas tem muita gente que tem calo nos joelhos de tanto buscar o Senhor, ontem eu estava assistindo no TED, uma violinista de 11 anos de idade e antes de saber da idade dela eu estava lá com a Ju, nossa essa menina deve ter uns 12 anos, não, que isso, o chinês ou o japonês parece mais novo e ela podia ter 22 ou 27 mas com aquela carinha, daí quando ela terminou ela falou que tinha 11 anos de idade, uma exímia violinista, exímia violinista, e ela estava ali apresentando o melhor dela e eu estava imaginando o propósito de Deus na vida daquela criança que influencia milhões de pessoas, então quando você se conhece, quando você sabe quem você é e você só vai saber buscando e procurando e batendo e encontrando, quando você se conhece, você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida e aí ninguém vai poder mudar só porque quer mudar nenhum partido vai poder ditar a você as regras todo mundo sabe em quem eu vou votar mas eu não estou votando num homem a minha esperança não está nesse governo terreno mas no reino ao qual eu sigo e você tem que ser assim gente eu disse essa semana a um amigo quem sou eu para mudar a forma de você pensar mas o meu propósito é fazer que você pelo menos repense os seus paradigmas aquelas verdades que você carrega consigo e tem mais ninguém aqui é dono da verdade correto? então porque eu não posso pensar e repensar aquilo que eu acho que seja a verdade onde eu vou buscar isso eu vou repensar na palavra de Deus eu creio que o nosso país está passando por uma tremenda transformação agora porque o país está passando por essa transformação só porque as pessoas não aguentam mais só porque a corrupção está tão declarada que a gente vai ter que mudar alguma coisa não não é só isso não é porque tem uma igreja que ora tem um povo que se arrepende tem um povo que busca e já faz algum tempo gente desde que eu voltei para o Brasil em 94 93 94 eu senti essa diferença bateu em mim no mundo no meu espírito essa diferença de que a igreja tinha mudado a igreja tinha subido um degrau ainda que esteja infantilizada em diversos em diversos assuntos ainda que esteja na religiosidade em muitas coisas e precisa melhorar essa é a situação atual da nossa igreja não falo a Deus primeiro mas a igreja em geral mas infelizmente a Deus primeiro até está incluído em vários aspectos assim então você e eu temos que apresentar uma proposta a nossa nação está pequeno ali mas eu vou ajudar vocês tá alguns meios essas são as minhas propostas espero que você as considere no domingo que vem você não vai poder votar nelas mas você a partir de agora vai poder começar a orar a respeito disso porque você faz parte lembre-se que no início desse culto arrancaram a sua camisa de torcedor concorda com isso? e você colocou chuteiras novas meião novo caneleira ou seja o esporte que você gosta de fazer ou somente o óculos para natação não importa você está saindo da assistência para entrar na ação da transformação desse país primeiro lugar alguns meios bíblicos que nós aprendemos que são justos para que você e eu possamos ver a transformação do nosso país um deles é o protesto eu protesto orando eu protesto levantando a minha mão eu protesto me arrependendo pelos pecados dessa nação eu protesto me juntando com você meu irmão para dizer nós não aceitamos o que nos está sendo imputado que está longe da palavra de Deus esse é um processo um protesto bíblico a luta você vê isso durante a bíblia toda o povo de Deus lutando para se defender não é lutando para aniquilar lutando para para sobrepujar na força o povo de Deus lutava para se defender e é isso que você e eu fazemos no mundo espiritual no mundo das emoções no mundo físico no mundo social em todas as áreas a qual Deus nos coloca nas quais Deus nos coloca então nós estamos para isso que é exatamente a força em defesa própria se alguém entra na sua casa você tem a autoridade de se defender correto? ou você vai falar assim olha minha bíblia está aqui você faz o que você quiser comigo não na sua casa Deus dá a você a autoridade de se defender mas pastor você está sendo muito austero muito duro não gente eu tenho absoluta certeza que é assim que você agiria se você estiver dentro do seu carro e alguém quiser forçá-lo você vai dizer epa peraí isso é meu Deus me deu eu trabalhei por isso então é esse entendimento que eu quero passar para você alguns meios que Deus nos dá biblicamente vencer o mal com o bem Jesus foi cuspido gente Jesus falava o mal dele iam contra o governo de Deus através da vida dele no entanto passavam morto na rua Jesus dá licença aqui eu vou ali ressuscitar alguém talita cume menina levanta-te vai se alimentar e vai festejar a tua vida mulher você que está há 12 anos aí sangrando você está curada porque de mim saiu o poder Jesus pagava o mal com o bem sempre pagou o mal com o bem ele não concordava com as discussões dos fariseus ele não concordava com a religiosidade imperante naquela época um dia ele chegou no templo ele chutou o pau da barraca estavam negociando as coisas deles e Jesus o chamou de raça de víboras mas Jesus amava aquele povo quando Jesus desceu do seu jejum no início do seu ministério ele abriu o livro e ele declarou diante dos judeus que estavam ali presentes diante da casa dos fariseus eu vim para pregar o evangelho das boas novas para libertar os cativos para curar os doentes então Jesus cumpria a sua missão vestia a sua camisa entrava em ação em todos os aspectos da sua vida humana mas sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus em outras palavras Jesus não fugia da sua missão o que Jesus fazia bem que outras pessoas não faziam o que Jesus fazia bem que outras pessoas não faziam aquilo que o pai havia dado a ele é o que você pode fazer tão bem que outros não podem fazer o que Deus deu a você é claro não tem uma uma resposta Jesus fazia bem tantas coisas agora o que Deus deu a você quando você nasceu e foi sobrado o zoio de Deus aí no seu espírito quando você gritou e o médico bateu lá na sua nádegas e você chorou e inspirou e inspirou aquele ar ali já havia sido inserido pelo Espírito de Deus algo uma habilidade que só você pode fazer tão bem que outro não poderá fazer sabia disso você fala mas eu sou tão comum mesmo nisso você ainda pode fazer algo tão bem que outro não pode fazer eu já vi pessoas sem instrução eu já vi pessoas com muita instrução eu já vi alguns que duvidam delas mesmas ou deles mesmos fazendo coisas excelentes e outros olham e falam assim nossa como eu gostaria de fazer isso você vê isso todos os dias por isso você precisa se conhecer para que você possa agir onde Deus te coloca Jesus nos ensinou que há momentos de ter envolvimento nos sistemas públicos você fala mas é verdade como assim não gente cada vez mais que você se conhecer você vai poder se envolver olha lá em Lucas onde está aí ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens esta viúva está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar como ela venceu este homem este juiz pela persistência como ela venceu este homem e como ela alcançou os seus resultados indo se envolver no sistema público que Deus nos deu ora se toda autoridade é instituída pelo Senhor como nós queremos e a palavra diz então essa autoridade esteja ela onde estiver seja ela quem for boa ou má ela está sujeita a Deus e sendo você filho de Deus ela está sujeita a você sabe por que as coisas não mudam porque nós nos achamos inferiores essa semana mesmo eu fui buscar a minha documentação minha carteira de motorista foi renovada e eu estava ali na fila eu estava já para ser atendido tinha poucas pessoas chegou um senhor um senhor respeitado já idoso e ele ele não cortou a fila ele pediu licença para fazer uma pergunta e falou assim tem alguém aqui que possa me dar uma resposta e a pessoa falou assim olha essas pessoas estão na fila ele falou não não é questão de fila eu já busquei no site eu já já fui em outro lugar me disseram que era aqui e eu chego aqui ninguém não tem nada não tem nenhum aviso nada eu não quero cortar fila eu quero apenas ser atendido nós pagamos o imposto para que vocês nos aceitem e nos recebam bem ele estava coberto de razão não estava sendo mal educado não estava interferindo e cortando nada ele estava clamando e dizendo eu tenho direitos nessa nação e vocês tem que cumprir também aquilo que precisam cumprir foi atendido porque ele estava reivindicando algo que é correto você tem que entender que você é parte de uma nação graças a Deus que nós ainda podemos fazer essas coisas e só podemos fazer essas coisas eu creio por causa da oração dos justos então a nossa influência vai depender do que nós temos em mãos tem aqui uma passagem muito longa nós não vamos ler está bem pequeno aqui você tem pode abrir na sua casa na sua bíblia lá em lucas 19 o que acontece é o seguinte nós todos temos algo em nossas mãos para fazer aquilo que Deus coloca em nós olha lendo só o início para você hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido estando eles a ouvi-lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola e veja o que ele estava dizendo aqui porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato ele disse um homem nobre de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas disse ele façam esse dinheiro render até a minha volta e por aí vai depois você pode ler em casa com calma o que me pegou aqui foi esta frase façam esse dinheiro isso que vocês têm em mãos render até a minha volta faça com a habilidade que você tem nas mãos faça com aquilo que Deus colocou no seu coração com o entendimento que Deus deu a você render até a minha volta se ele não voltar até o final da sua vida Deus deu a você uma habilidade única e essa habilidade precisa render precisa somar você precisa fazer jus aquilo que Deus deu a você então qual é a tua interferência nessa sociedade ela é plena ela deve ser completa a tua interferência não é uma interferência religiosa mas é uma interferência de vida você não tem que levantar a mão olha porque eu sou crente e porque eu sigo a Bíblia e essa Bíblia que está aqui embaixo do meu braço cheirando mal porque embaixo do braço não ajuda nada você tem que abrir e lê-la mas porque eu creio na palavra não, não é nada disso não é um sistema de vida o seu status quo diante do Senhor e do mundo espiritual que vai fazer você render a mina que Deus colocou em suas mãos nós temos que quebrar esta barreira de acharmos que porque somos cristãos nós não temos direito de nos manifestar você tem o seu direito sim agora você não é um brigão você vai falar quando Deus manda você abrir a sua boca e quando te dá essa oportunidade porque o Espírito Santo não invade o coração de ninguém e também não vai invadir a sua sessão o seu trabalho na sua escola não ele vai trabalhar através do amor que ele tem implantado em você a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim o que que essa doutora tem que eu não tenho será que é só o diploma não, não é o que que a Dri tem que eu não tenho a Monique tem que eu não tenho o Carlos tem a Thais o Paulo o que que essa pessoa tem que eu não tenho indiretamente é isso que ela está pensando agora através do amor na sua vida é como você vai transmitir isso essa transferência de DNA essa infusão do Espírito Santo que vai fazer essa pessoa se entrelaçar a você de tal forma que ela não vai poder se desligar por causa do amor de Deus e antes que essa pessoa se separe de você ela vai ser tocada pelo Espírito de Deus é isso que você pode fazer na minha proposta para este país eu incluo a educação espero que vocês que estudam ou que já se formaram possam caminhar junto comigo porque a ordem do Senhor é disciplinar as nações e o que a igreja deve pregar tudo o que ordenei a vocês 29 Mateus 29 estava lá ide portanto e fazei discípulos 28 né não tem Mateus 29 eu botei 29 ali corrigi está 28 está obrigado só para ter certeza está 28 e 19 o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer tudo o que Deus nos ordenou fora disso estamos em desobediência simples assim agora Deus não deu para você fazer tudo no reino Deus deu para você fazer tudo que Deus deu a você a Jô acabou de falar isso hoje uns vão ser profetas outros vão ser apóstolos outros vão ser pastores outros vão trabalhar com crianças outros vão trabalhar com jovens outros vão trabalhar na criatividade na educação no entretenimento na mídia onde você estiver agora aquilo que Deus deu para você você precisa fazer tudo para que o trabalho seja completo outro dia eu vi uma pregação aqui há muitos anos no outro lugar onde nós nos congregamos na Deus Primeiro e a pastora que estava ministrando ela quebrou um paradigma que diz assim geralmente a gente diz ninguém é insubstituível já ouviu essa essa frase ninguém é insubstituível se você não fizer alguém vai e faz e ela quebrou isso dizendo assim você é insubstituível porque eu crer se eu crer que você é substituível é o mesmo que eu crer que Deus não tem propósito em te dar vida quando Deus soprou vida em você em mim em cada um de nós aqui ele tinha um propósito se eu crer e dizer ah o Jairo é substituível deixa o Jairo para lá eu pego outro você acha que Deus vai falar isso? não você acha que Deus erra? você acha que Deus tem alguma dúvida quando sopra a vida em você Tiago? não Deus diz assim eu criei você para um propósito quando eu gerei em você o zoe de vida eu gerei porque eu já vi você atuando naquilo que eu te coloquei nós vimos hoje aqui um exemplo de um homem que fugiu por um tempo do propósito maior de Deus para a vida dele eu tenho certeza que ele fez outras coisas boas durante esse período porque o coração do Moe é bom mas se você se ajustar aos moldes do Senhor devagarinho ele vai te encaixar dizer é isso aí esse é o teu trabalho de vida é isso que você vai fazer e você vai se alegrar e eu vou me alegrar tem coisa melhor que isso? o que Jesus ensinou na área de educação? Jesus ensinou obviamente várias coisas a necessidade de mudança eu e você precisamos mudar e mudar sempre é claro no país a mudança é democrática ela é gradual mas também dentro da nossa vida espiritual ela também é democrática ela é individual e ela é consistente a tua mudança interior ela tem que ser consistente não adianta eu achar que você chegou na igreja hoje amanhã você é outra pessoa totalmente nova não você foi recebida como filho você deixou de ser criatura e agora você é filho você é filha mas a mudança ela vai ser gradual você olha no espelho você continua com as mesmas rugas com o mesmo olhar bonito ou feio não importa mas lá no interior tem alguém nascendo novinho em folha a nova pessoa em Cristo nova criatura em Cristo novo filho nova filha em Cristo Jesus que pela santificação santificação gradual e constante então você vai ser e sendo transformada amém o que Jesus ensinou que o governo civil ela é uma instituição divina queira ou não nós não podemos separar disso nos tempos passados os profetas ditavam aquilo que a nação de Israel precisava seguir porque eu vou deixar um ímpio governar a minha casa o meu reino diz o Senhor se o Senhor é quem governa você fala mas como pode se o Senhor governa ter fulano assim governando fulano assim governando Deus dá a todos a oportunidade de fazerem o bem se você não aproveita não que você seja substituível você perdeu a sua chance de fazer a tua parte e é claro Deus vai continuar fazendo aquilo que precisa fazer a agenda do Senhor ela não é só individual ela é também global Deus pensa em tudo quem assistiu o filme God is not dead Deus não está morto sabe do que eu estou falando se você não assistiu você precisa assistir hoje entra lá no Netflix na internet veja como você pode assistir Deus não está morto um filme excelente para jovens assim como eu e você antes que você dê risada tem que assistir porque é a nossa atualidade 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 dessa moçada que está aí são os pensamentos que vem as cabeças na cabeça deles contrapartindo com tudo que você vê dentro da igreja é o que a sociedade quer apresentar e mostrar para você de outra forma o valor da pessoa a educação vai ajudar você a mostrar o valor do indivíduo não somente lutar pelas questões gerais de uma nação servir a todos igualmente tanto eu quanto você temos os mesmos direitos por isso que a igreja está indo na favela por isso que os filhos de Deus estão com essa chama com esse reboliço dentro do seu coração como a Cirlei falou hoje aqui não é só ela que tem isso seguir as leis de Deus antes de eu seguir as leis dos homens eu tenho que perceber e vê-las se elas estão inseridas dentro do contexto bíblico daquilo que Deus já determinou para nós você como filho de Deus precisa seguir as leis dos homens claro que precisa mas onde elas estão inseridas no seu fundamento na sua base porque eu falo que há um partido que já inseriu instituiu a iniquidade como regra e norma do seu partido porque lá está dizendo na PL 122 que você não pode nem se manifestar contra assuntos que estão aqui na Bíblia quem vai fazer eu não me manifestar contra quando alguém vai contra os precentes bíblicos ninguém não pode acontecer isso mas é o que eles querem fazer justiça social você e eu estamos vivendo isso na nossa terra e precisamos dessas mudanças que aconteçam em nome e no poder de Jesus a outra parte deste meu projeto para você é a família primeiro a educação depois a família que a família é onde nós encontramos a principal fonte de educação é aí que nós vemos essas coisas sendo inseridas sabático a Ju e eu há pouco tempo nós sempre tivemos mais ou menos um tempo sabático no dia da semana a gente escolhe um momentinho para estar juntos e agora a gente tem instituído depois de meio dia na sexta-feira você pode até se encontrar com a gente mas você vai se divertir com a gente porque nós tiramos o pé das coisas nós vamos comer juntos sair com lúte com quem estiver lá em casa porque nós precisamos disso eu preciso conhecê-la e ela precisa me conhecer ainda mais do que nós achamos que nós conhecemos e é nesse descanso como família como casal e como instituição família que a gente vai trabalhar e eu convido você a buscar o seu momento de descanso a gente trabalha de segunda a sexta chega sábado se envolve com duzentas coisas domingo igreja e você chega a noite você está desesperado porque segunda-feira você tem que trabalhar foi assim que Deus te criou não não foi para isso Deus no sétimo dia o que ele falou ele ordenou o descanso é uma ordem de Deus você parar olhar nos olhos do seu marido da sua mulher hein olhar no olho desse garotão magrão aí né e vice-versa é gostoso gente é gostoso é a briga da Ju olha nos meus olhos eu tenho tentado a gente realmente tem que buscar isso gente é muito gostoso tá devocional você já escolheu um momento de devocional na sua vida isso faz parte do global da nossa nação não pense que não isso é um projeto de Deus para a nação não é só projeto de Deus para a família porque se trabalha dentro da família vai ser gerado na nação os conceitos de Deus que são inseridos no momento de devocional por quê? porque é ali que você conversa com o rei é ali que você conversa com o presidente é ali que você conversa com o seu conselheiro é ali que você ouve as instruções do seu dia a dia é ali que aquela palavrinha vai ditar o restante do seu dia tenha esse devocional faça forças para isso baixe uma bíblia no seu celular você está na fila vai, apaga o joguinho vai ler a palavra de Deus você está no ônibus esperando e reclamando leia a palavra de Deus ali quietinho você está em casa três horas da manhã você não consegue dormir faça o seu momento devocional eu tenho certeza que vai vir um sono rapidinho mas daí você tem que brigar para ir até o final ah, pastor eu não consegui dormir problema teu vai ler a bíblia para você ver se não vem um sono rapidinho porque o seu a sua carne vai brigar gente vai brigar vai você ler a bíblia outra vez a carne vai dizer assim deixa eu descansar se eu não queria descansar eu fui deitar com você bate o papinho com ela ela resolve a situação parece brincadeira gente mas isso é muito sério comunhão com os irmãos sabe o que você está fazendo aqui? você está exercendo essa coinonia a comunhão com os irmãos é aqui que eu ensino você um pouquinho você me ensina um pouco e nós na nossa fé podemos nos fortalecer tem crente que é bully já ouviu falar crente bully crente de pouca fé ainda bem que eu preparei vocês para essa cômica frase crente de pouca fé gente vamos exercer a bíblia diz que com a nossa fé nós agradamos ao senhor sem fé é impossível agradar ao senhor Hebreus 11.6 tanto você quanto eu precisamos exercer isso entre irmãos aqui e sabe o que acontece com família? família briga família discute família fica emburrada presta atenção aqui vocês família fica emburrada família fica discutindo família eu fiz por querer nós fazemos isso nós chamamos a atenção um do outro isso é família essa é a comunhão é isso que acontece entre nós ah mas o pastor falou isso fica três dias emburrado fica lá em casa também comunhão coinonia só que você é tão família e você conhece tanto seu irmão que três dias depois está tudo bem você já perdoou e a vida vai ou não é assim na sua casa? tem que ser gente se você passar mais de um dia três dias emburrado tem problema vai buscar Deus não pode a bíblia diz antes que o sol se ponha está certo? lá em Efésios antes que o sol se ponha então você vai brigar com o irmão tá? briga de madrugada três da manhã daí você tem o dia inteiro mas antes o sol se pôr vai lá e pede perdão se você é duro assim então agora se você é mais quebrantado pode brigar às cinco da tarde antes o sol se pôr você vai lá e pede perdão amém irmão? comunhão entre os irmãos tá? aí vem o discipulado o discipulado já é uma coisa mais individual sabe? você senta lá com teu irmão você trabalha com ele você ora com ele você chora com ele você ouve o que ele tem pra dizer ele vai ouvir o que você tem pra dizer e pronto é ali que você cresce as escolas cristãs estão por aí o nosso filho está numa escola cristã confissional o dia que nós fomos matriculá-lo eles falaram assim olha aqui nós falamos de Jesus se você não quer que o seu filho ouça de Jesus é melhor você procurar outra escola essa foi a declaração deles eu falei glória a Deus meu filho vai estudar aqui tá cheio de bagunceiro lá e tem professor que talvez não tenha todas as instruções bíblicas fundamentadas na sua vida não importa institucionalizou pela declaração deles eles querem fazer o certo não o contrário tá entendendo? vamos lá buscar conselho os pastores estão aqui pra isso antes de você fazer alguma coisa antes de você assinar um contrato antes de você viajar não que você tenha que fazer isso todas as vezes você busca conselho na palavra de Deus mas nós estamos aqui pra isso não pra gerar uma lei você não pode sair da cidade antes de falar com o seu apóstolo não é pecado eu falar isso tá? e não a Bíblia não diz nada disso a Bíblia diz que você deve honrar os seus líderes só orar por eles só ter comunhão com eles só mas é bom você buscar conselhos amém? não é não é errado você vir e conversar com seus pastores pelo contrário bom outra proposta e eu já estou terminando educação família e a mídia entretenimento analisando os fatos através de uma perspectiva cristã quanto mais os nossos filhos se envolverem nos governos na sociedade na mídia no entretenimento se forem enquanto estiverem fundamentados na palavra estão cumprindo um propósito de Deus o problema é quando não estão fundamentados na palavra de Deus então eu oro pra que você busque isso tanto na sua vida quanto na vida da sua família olha aqui Israel na dianteira da comunicação tá escrito ali sempre que você ler ler no antigo testamento enquanto o povo seguia as ordens e os princípios do pai era Israel quem ditava o que acontecia você vê as festas nos palácios você vê as coisas acontecendo as danças de Davi tudo o que acontecia acontecia porque havia um princípio do Senhor na vida daquelas pessoas e é isso que os nossos filhos precisam ah eu quero ser bailarina tá pode ser como que a palavra diz pra você ser filho filha quais são as suas obrigações os seus princípios e aí sim essa criança vai crescer e ser empurrada pra ser o que Deus colocou na vida dela ah eu quero ser arquiteto eu quero ser professor eu quero ser jogador de futebol não importa contanto que tenha princípios fundamentados na sua vida veja Cacá e veja outros que se dizem cristãos por exemplo veja a diferença entre eles vou passar adiante e o outro é educação nós já falamos um pouco dessa educação dentro de casa mas a visão de educação de Deus pra nós e a minha proposta a vocês como aqueles que vocês não irão votar tá mas a minha proposta pra que você siga os princípios do Senhor é essa de que pela educação nós podemos mudar a visão bíblica do mundo gente nos Estados Unidos nos Estados Unidos no início no início eu falei aqui outro dia os números e eu não sei se eu vou citá-los corretamente mas das 76 universidades que foram instituídas no início daquela nação 72 eu posso estar errado nesse número tá que eu não estou lembrado exatamente mas é mais ou menos essa proporção 76 universidades que foram abertas no início da nação americana 72 eram de instituições cristãs hoje você ainda tem muitas delas lá Harvard Yale as melhores Princeton as melhores universidades americanas foram fundamentadas com bases bíblicas princípios bíblicos por quê? porque Deus nos ensina que a educação ela precisa ser mudada também e a partir do nosso lar das escolas para atender a necessidade de todos veja exemplo na bíblia lá em segundo reis 13 e 14 primeiro Samuel 19 e 20 nós vemos as escolas dos profetas as pessoas chegavam para atacar ou para brigarem quando viam o grupo de profetas o grupo das escolas de profetas falou opa peraí aí não vai dar para entrar não e eles relutavam porque o poder de Deus se sobressaía diante das tentativas do inimigo por quê? porque um povo temia o Senhor e quando você teme o Senhor o favor de Deus está sobre a sua vida em suma de tudo que eu estou falando aqui eu estou dizendo o seguinte você tem um favor de Deus sobre a sua vida a eleição de representantes justos só vai acontecer quando uma igreja estiver unida nos seus propósitos quando tiver um entendimento claro vocês não sabem que os santos vão desjulgar o mundo se vocês vão desjulgar o mundo acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância é o que o apóstolo Paulo nos ensina você e eu temos esta autoridade não de delegar mas de assumir de agir em nome do Senhor através dos princípios que ele coloca no nosso coração nós temos esse favor do Senhor para transformar a nossa sociedade não vou passar muito tempo aqui mas a verdade é que nós não podemos negligenciar a oportunidade que Deus nos dá eu não quero negligenciar e dizer assim ah eu não vou votar deixa eu fazer o que quiser não eu vou votar e vou declarar porque eu estou votando porque eu não estou votando no homem muito menos na mulher eu estou votando naquilo que Deus quer colocar para esta nação e você quer saber de verdade não é ela nem ele que vai fazer é aquilo que a igreja estabelecer como compromisso do Senhor por isso você não precisa temer desesperar ai mas se fulano ganhar não eu estou orando eu estou fazendo a minha parte espero que você esteja fazendo a sua enquanto você fizer a sua parte as coisas vão acontecer então não deixar as decisões políticas nas mãos dos pagãos quando uma igreja e isso aconteceu nos países fundamentalmente cristãos desde o seu início foi assim que aconteceu é claro que com o tempo o pecado entrou a política entrou a força e o poder do homem quis dominar e Deus foi sendo foi ficando de lado foi sendo afastado Samuel trabalhou para Saúl e Davi eu coloquei ali Samuel era um profeta do Senhor ele foi lá e ungiu Saúl no meio do caminho Saúl começou a fazer coisas erradas Samuel foi orar e Deus falou que já havia negado Saúl e colocou em Samuel um outro desejo de buscar o próximo ungido foi quando Davi então se colocou mesmo durante o reinado de Davi quando ele fugiu dos preceitos do Senhor quando ele pecou ele foi admoestado pelo seu sogro foi o sogro dele Davi foi o sogro dele não pois é Davi iria morrer mas teve que se humilhar e pedir perdão por causa do seu pecado o seu filho morreu por causa daquele pecado e no final Deus ainda disse que ele era o homem segundo o seu coração gente ninguém aqui está longe de errar e de pecar mas o seu compromisso quando você se humilha nas mãos do Senhor Deus te levanta e te dá favor amém por isso nós poderemos influenciar as pessoas que são líderes na nossa frente veja aqui então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas já falei sobre isso disse ele façam esse dinheiro render até a minha volta o que eu quero o que eu quero entenda aqui é que Deus está dando a você uma oportunidade de usar aquilo que ele coloca nas suas mãos a sua criatividade o seu talento as suas habilidades para cumprir o reino de Deus através da sua vida segundo aquilo que Deus te deu e para finalizar em provérbios 31 8 e 9 diz o seguinte erga a voz em favor dos que não podem defender-se seja o defensor de todos os desamparados erga a voz e julgue com justiça defenda os direitos dos pobres e dos necessitados eu acho que você e eu temos condições de buscar isso no Senhor nós não podemos ficar sentados assistindo a um jogo obrigado Moacir essa palavra que você trouxe essa palavra curta acho que foi o encaixe para tudo isso que nós falamos aqui o gancho para que nós pudéssemos entender com maior clareza aquilo que Deus tem colocado no nosso coração você e eu temos que agradecer a Deus pela condição de vida que a gente tem ah temos dificuldades as coisas estão difíceis às vezes eu não consigo pagar as minhas contas ou eu não consigo pagar as minhas contas agradeça a Deus você acha que você não tem nada vamos lá qual é o dia vai lá no dia 25 ver se você não tem como agradecer queria que você se levantasse nós vamos agradecer o Senhor quero agradecer você pela atenção eu sinceramente eu não quero dizer a você o que fazer eu quero te ajudar a repensar como eu falei os seus paradigmas muitas vezes a gente tem medo de mudar você vai ministrar alguém falar de Jesus a primeira coisa que a pessoa fala ela diz assim você sabe que eu tenho a minha religião na verdade isso é um paradigma e é um paradigma bem errado então o que você e eu podemos fazer orar instruir e falar a essas pessoas que é pelo amor de Deus e pela oportunidade que o Senhor nos dá que nós estamos aqui agradeça ao Senhor por isso amém pai no nome de Jesus eu quero te agradecer pela nação na qual nós vivemos pai eu quero te agradecer pelo Brasil por esse país tão cheio de recursos com tantas riquezas ainda escondidas guardadas e preservadas para um impulso verdadeiro da sua igreja para que alcancemos milhões e por que não dizer bilhões ao redor dessa terra como igreja pai nós nos levantamos e declaramos que a nossa nação é uma nação abastada é uma nação cheia de recursos é uma nação onde os filhos de Deus terão com sobejamento pai não somente para a sua vida mas também para doarem para o teu reino e para abençoarem aqueles que são menos favorecidos pai nós oramos para que haja justiça social nessa nação nós oramos para que haja homens e mulheres justas justos e que governem a nação com a vara do Senhor o cajado do Senhor que vem para quebrar aquilo que está escondido e desvendar a verdade do Senhor e inseri-las no coração dos homens e das mulheres dessa nação que os nossos filhos pai nós declaramos aqui que os nossos filhos serão instruídos na tua palavra os nossos filhos serão verdadeiros guerreiros pai deste evangelho e do teu reino os nossos filhos se levantarão com voz ativa pai voz ativa sobre essa nação para declarar aos líderes e para serem os líderes e para declararem aos governantes para se tornarem os governantes com ousadia e com determinação eu quero abençoar as casas que estão aqui as famílias que representam cada lar nas cidades onde eles colocam seus pés e os que haja ali uma luz brilhando brilhando pai como a luz da aurora pai a luz que penetra no coração daqueles que passam a luz pai que vem para transformar a luz que vem para chamar atenção a luz que vem para influenciar com as suas palavras a luz que vem para transformar através das ações nós declaramos isso pai na vida dos teus filhos neste lugar nós declaramos que as famílias aqui serão saudáveis que os teus filhos crescerão com saúde que o seu entendimento será entendimento concatenado ligado ajustado a tua palavra nós declaramos nós declaramos pai que os nossos filhos serão filhos ousados conhecedores da tua palavra saberão reconhecer de Gênesis a Apocalipse a pessoa de Jesus e a influência do Espírito Santo em suas vidas nós declaramos isso para essa igreja para os filhos que vem aqui e colocam seus pés e ouvem a sua palavra e aqueles que também vão levar onde os seus pés tocam o poder da tua palavra nós oramos por essa transformação que o Senhor já viu e quer ver acontecendo através da sua igreja nós te pedimos perdão como igreja nessa nação nós dizemos pai quebranta o nosso coração tira o coração de pedra das regiões dos lares da atmosfera espiritual onde a nossa igreja toca nós declaramos aqui que os corações serão quebrantados no nome de Jesus que pelo poder do teu Espírito Santo as famílias serão atraídas pelo poder de Deus as casas dos teus filhos aos negócios dos teus filhos a influência que a tua palavra exerce no coração de cada um no nome de Jesus diga comigo aqui pai me perdoa por não ter os meus olhos atentos as tuas coisas em todo o tempo eu sei que eu quero o melhor e que eu busco a ti e que o Senhor me vê todo o tempo mas ainda assim eu te peço perdão por ter vestido por muito tempo a camisa da audiência a camisa de apenas assistir de longe me ajuda me ajuda pai a mudar de uniforme a entrar no campo e agir segundo o poder da tua palavra no meu coração aleluia no nome de Jesus no nome de Jesus Deus abençoe vocês aleluia gente tem alguma coisa para falar nós vamos então encerrar obrigado gente por entender essa proposta sabe eu fiquei feliz quando a Júlia estava falando aqui sobre entregar a Deus nosso tempo a nossa primícia as vezes é o entendimento que vem no meu coração é que a gente está igual a Sabesp sabe vivendo da reserva como é que é ativo morto volume morto não eu declaro que você não vive volume morto na sua vida eu declaro que você vive abundância do Senhor pode estar seco lá fora mas aí você está vazando sobrando como rios de água viva fluirão do seu interior e você terá abundância para a sua casa você terá abundância para pagar as suas contas você terá abundância de saúde você terá abundância emocional que haja seca lá fora mas que no seu coração haja sobejamento da presença e do Espírito do Senhor amém nós oramos por chuva nessa cidade nós oramos por chuva nessa região nós oramos pelo crescimento das reservas ao redor dessa cidade que abastece o país que abastece o país e nós não aceitamos isso no nome de Jesus nós declaramos que aquilo que impede por causa da iniquidade do homem que impede a presença e a chuva do Senhor nesse lugar nós povo de Deus um pedacinho do povo de Deus um pedacinho do povo de Deus nós temos e exercemos a nossa autoridade de declarar as chuvas de bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua terra no nome de Jesus amém não me assentir teu coração Jesus quero ouvir teu respirar tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus tu és o pão que me alimenta o verbo vivo que desceu do céu vem aquecer meu frio coração com teu amor abraça-me abraça-me cura-me cura-me rugi-me 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 toca-me 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 ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir Teu respirar Tirar Teu fôlego com minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Fugir-me, fugir-me Toca-me, toca-me E abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Fugir-me, fugir-me Toca-me, toca-me Vem sobre mim Com Teu bando Reina em mim Com Tua glória Pois ao Teu bando É o meu lugar É o meu lugar Aleluia 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 Vem sobre mim Com Tua glória Aleluia Aleluia E abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Deus abençoe Deus abençoe a sua semana Sua vida Sua família Sua casa Seus pensamentos Seu coração Que haja cura Nesta semana Cura de caráter Cura de emoções Cura de espírito Cura de corpo Que você seja Sal da terra Que você seja Luz do mundo Que a luz do Espírito Santo Reflita através de você E que você seja Transformado Ao longo desta semana Para que o nome de Deus Seja honrado Através da sua vida Em nome de Jesus Cristo Amém